Alô pessoal, bom dia, bom dia, em plena quarentena, mas é hora da gente colocar a matéria em dia, porque a gente reclama tanto que não tem tempo para estudar, mas agora está tendo tempo de sobra durante esse período aí, eu sei que às vezes muito tempo atrapalha para quem funciona sob pressão, eu já vi gente reclamando aqui que preferia quando tinha menos tempo, porque funcionava melhor, só que nesse período a gente tem que aproveitar para poder colocar a matéria em dia. Bom dia para todo mundo, eu sou Vinícius Reis, professor do MED e hoje o nosso objetivo é falar sobre o pacote anticrime, aqueles pontos principais que a gente acredita que vão cair na prova. Então muita gente entrando aí para a gente começar a nossa live, já já a gente vai tratar desses temas, mas o pacote anticrime trouxe muita coisa nova para o processo penal, é um novo processo penal hoje e a gente vai precisar conhecer com detalhes essas alterações na lei, principalmente no código de processo penal para poder ir bem nas provas e depois para atuação prática, muitos são advogados e precisam já nesse momento utilizar aquilo que o pacote anticrime trouxe. O pacote anticrime que é a lei 13.964 de 2019, ele alterou várias normas do nosso ordenamento em várias leis diferentes e o código de processo penal foi substancialmente alterado com essa lei. E hoje nós vamos tratar de temas relacionados ao CPP, o que mudou no CPP. Vamos ver acordo de não persecução penal, então já prepare o seu caderno, você vai anotar muita coisa sobre o ANPP. Nós vamos ver também prisão em flagrante, prisão preventiva e como ficou a questão das medidas cautelares com o novo pacote anticrime. Então se você está anotando, se você está com seu caderno em mãos, já coloque aí que o nosso primeiro tema vai ser acordo de não persecução penal. E é importante também nesse início da live que você possa ter com você o seu código, o seu VADMEC, se ele já estiver atualizado com o pacote anticrime. E se ele não estiver atualizado, se você puder entrar no site do Planalto para ver o código de processo penal, abra nesse momento no artigo 28A, porque lá nós vamos ver o ANPP. Vamos tratar dos pontos mais importantes. E nesse momento, pessoal, a live vai ficar salva. O CD Moreira perguntando se a live vai ficar salva. Ela fica salva por 24 horas. Então quando nós terminarmos, a gente vai salvar. E nesse momento agora, muita gente entrando para começarmos aí a nossa aula. Eu vou desativar os comentários, pessoal, para que a gente possa ter uma maior concentração naquilo que vai ser tratado. Então o nosso primeiro tema é acordo de não persecução penal. Anote, porque eu vou falar muita coisa sobre o ANPP. Eu vou começar lendo esse artigo 28A do CPP, para que a gente possa já fazer uma análise desse novo instituto que é o Acordo de Não Persecução Penal, ANPP. O 28A diz o seguinte, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Veja que é preciso definir primeiro qual é a natureza jurídica do ANPP. Quando a gente fala de ANPP, estamos falando de um negócio jurídico processual, ou seja, estamos falando de um acordo que é feito entre o órgão de acusação e aquele que a princípio está sendo investigado, porque como regra geral, essa propositura do Acordo de ANPP será feita antes do próprio oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então, essa é a regra que nós temos. Então, esse ANPP vai ser proposto ainda na fase de investigação preliminar, configurando um negócio jurídico processual. Veja o seguinte, eu preciso definir quais crimes vão admitir o ANPP. E o 28A é muito claro, eu vou olhar para a pena mínima do delito. Essa pena mínima é inferior a 4 anos? É inferior a 4 anos. Então, a priori, o crime vai admitir o Acordo de Não Persecução Penal. Então, esse é o meu primeiro critério. E depois, vou verificar se esse crime foi um crime praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, sendo um crime praticado sem violência ou grave ameaça, tenho aí um segundo requisito para que possa ser feita a proposta de ANPP. Então, primeiramente, crime com pena mínima inferior a 4 anos. E ainda, preciso que este crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça. Até aí, tudo bem? Então, vamos adiante aí. Agora, você amanhã, promotor de justiça, quer propor um ANPP em situação em que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, porém, a pena mínima dele é igual a 4 anos. Veja que o caput do 28A está falando em pena mínima inferior a 4. Mas você, promotor de justiça, poderia propor um ANPP com aquele crime cuja pena mínima combinada fosse igual a 4 anos? Nós vamos admitir essa hipótese, sim. A lei trouxe essa possibilidade com base numa teoria chamada de teoria da pior das hipóteses. Já ouviram falar nessa teoria? Teoria da pior das hipóteses é aquela em que nós vamos considerar as causas de diminuição de pena ou causas de aumento, a depender da circunstância, para verificar a possibilidade de algum benefício. Então, como é que eu vou fazer? Se eu tenho uma pena mínima igual a 4 anos, porém, o crime é tentado, isso já reconhecido pelo Ministério Público, ou seja, o ANPP entende que é uma tentativa, eu vou pegar a redução da tentativa, a pior redução possível, a tentativa pode ser reduzida de 1 a 2 terços, então vou pegar uma diminuição de 1 terço, vou fazer incidir sobre essa pena mínima de 4 anos e, evidentemente, se eu pego um terço, faço incidir sobre 4 anos, essa pena mínima cai e ela passa a ser uma pena mínima inferior a 4, quando eu faço incidir a fração de 1 terço relativa à tentativa. Então, eu vou exemplificar. Tem crime de furto qualificado agora, e furto é praticado sem violência ou grave ameaça, com pena de 4 a 10 anos, como, por exemplo, o furto de explosivo. Poderia o Ministério Público propor um ANPP num furto de explosivo, cuja pena é de 4 a 10 anos? Veja que a pena mínima é igual a 4. Seria possível isso? Seria desde que esse furto qualificado seja tentado, porque eu faço incidir a fração de 1 terço relativa à tentativa, e, com base na teoria da pior das hipóteses, admito o ANPP para esse investigado. Bacana isso? Preciso que o crime seja praticado sem violência ou grave ameaça. E olha já uma diferença importante entre o ANPP e a suspensão condicional do processo, porque, no sursi processual, lá da Lei nº 9.099, de 1995, é possível a sua aplicação para crimes praticados com violência ou grave ameaça. No ANPP, essa possibilidade não existe. Então, se eu, por exemplo, considerar um crime de lesão corporal de natureza grave, que está no Código Penal com pena de 1 a 5 anos de reclusão, você percebe que essa pena mínima é de 1 ano e que a pena em si se enquadraria no ANPP, porém, o fato da lesão corporal ser praticada com violência não vai permitir acordo de não persecução penal. Com isso, vou ter que aplicar a suspensão condicional do processo, porque, para o sursi processual, não existe essa restrição da violência ou grave ameaça quanto à aplicação. Compreenderam? Então, tenho que verificar a questão da violência ou grave ameaça, e não cabendo à ANPP, o que é o caso, no caso, por exemplo, da lesão corporal, jogo na suspensão condicional do processo e o réu vai ter direito a um outro benefício. Agora, uma vez proposto o acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, como regra geral ainda na fase de investigação preliminar e antes mesmo que o MP ofereça a denúncia, eu preciso que algumas condições sejam elencadas pelo membro do Ministério Público. Quais são essas condições para o ANPP? A lei trouxe aqui cinco incisos no artigo 28a, que serão as condições da proposta de acordo de não persecução penal. Olha o que a gente tem aqui. A primeira delas, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. É claro que eu só vou aplicar a reparação do dano ou restituição de coisa à vítima naqueles crimes em que exista vítima definida. Existem crimes, no entanto, que são crimes vagos, aqueles cuja vítima é a coletividade, em que essa reparação do dano não estará no acordo de não persecução. Não tem como, por exemplo, eu pedir reparação do dano à vítima num crime de porte ilegal de arma, embora o porte ilegal de arma admita a ANPP. Eu tenho que verificar se a condição é adequada ao tipo de crime que foi praticado. Então, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, se houver dano a alguém específico, ou se houver coisa a restituir. O inciso 2 vai dizer que o investigado vai ter ainda que renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Olha o que já está acontecendo. Já está acontecendo, por exemplo, do Ministério Público propor como condição para a ANPP que o sujeito renuncie a uma arma que ele tenha, por exemplo, num crime de disparo de arma de fogo. Olha que interessante. O sujeito, então, efetuou um disparo de arma de fogo, o artigo 15 do Estatuto de Desarmamento, com uma arma legal até, uma arma dele, de posse dele, mas que ele, para aceitar o ANPP, ele vai ter que renunciar essa arma de fogo legal para o acordo ser cumprido, ou seja, como condição do acordo. Olha que bacana isso. Inciso 3 vai dizer que o sujeito é um crime de disparo de arma de fogo do Estatuto de Desarmamento e o Ministério Público coloca como condição que ele renuncie a arma de fogo para que ele possa aceitar o acordo de não persecução penal. Inciso 3. Prestar serviço a comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Código Penal. Olha só o que eu vou dizer agora. Agora, eu tenho a certeza de que a banca examinadora vai querer confundir você comparando condições da suspensão condicional do processo e condições do acordo de não persecução penal. Isso é certo que vai cair. Quando eu falo de suspensão condicional do processo, as condições do acordo durante o período de prova são fiscalizadas pelo próprio juízo da instrução, ou seja, pelo próprio juízo onde foi proposto o acordo. Agora, quando falo de ANPP, tome muito cuidado. Essa é uma pegadinha que vai despencar. O acordo de não persecução penal, uma vez homologado, e naturalmente ele será homologado pelo juízo de garantias, tome cuidado, é o juízo de garantias que, como regra geral, na fase de investigação, homologa o ANPP. Uma vez homologado, esse ANPP será fiscalizado pelo juízo da execução penal. Olha que diferença em relação à suspensão condicional do processo. Enquanto o sursi é fiscalizado pelo próprio juiz, que seria o juiz da instrução, No ANPP, nós vamos ter a fiscalização pela execução penal, embora não seja propriamente uma pena a se executar. Estamos executando, na verdade, condições do acordo, mas essa fiscalização quis o legislador que fosse feita pela execução penal. Olha que interessante, que bacana isso. Então, o indivíduo vai prestar serviço à comunidade, vou ter como parâmetro a pena mínima do delito, com a diminuição de um a dois terços, e eu vou usar o critério do Código Penal para transformar um dia de pena privativa de liberdade em uma hora de prestação de serviço à comunidade, que é o que recomenda o artigo 46 do CP. O inciso 4, pagar a prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal à entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Então, a prestação pecuniária também vai ser possível como condição para o ANPP. A gente tem aqui o próprio Código Penal regulando, a gente vai ter essa prestação pecuniária à entidade pública ou alguma entidade de interesse social, sendo mais uma condição do acordo de não persecução penal. E, por fim, no inciso 5, temos aqui a possibilidade de uma outra condição que possa ser determinada pelo Ministério Público no caso concreto. O que seria uma condição que o Ministério Público pode colocar para o investigado que aceita o ANPP? Vou dar um exemplo. Num crime de embriaguez ao volante que caberia à ANPP, o que pode fazer o Ministério Público? Ele pode colocar como condição que o sujeito não frequente bares. Isso é uma condição que já existe, por exemplo, na suspensão condicional do processo, que é a proibição de frequentar determinados lugares, e não há problema algum, de acordo com esse inciso 5, que o MP coloque como condição no ANPP. Perceba que, apesar de haver cinco incisos nesse artigo 28A, não significa que o Ministério Público, na proposta de acordo, tenha que usar os cinco. Se ele quiser, por exemplo, colocar somente uma condição no acordo de ANPP, é perfeitamente possível. Ou seja, de forma cumulativa ou ainda de forma alternativa, o Ministério Público pode propor essas condições no acordo de não persecução penal. E aí agora, uma questão de cunho prático e excelente para uma dissertação, que diz respeito a eventuais diferenças entre suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal. Isso vai ser muito explorado. Veja só, eu sou defensor público há 10 anos, e a minha rotina é ter que orientar os acusados acerca daquilo que é melhor para eles ao responder um processo criminal. E, eventualmente, eu preciso dizer se é viável para ele ou não aceitar determinado benefício ou responder ao processo. E agora, qual vai ser o meu dilema? O meu dilema é um crime que admita, ao mesmo tempo, acordo de não persecução penal e também a suspensão condicional do processo. Qual benefício eu vou orientar o assistido da Defensoria Pública a aceitar? É um dilema perigoso. Por quê? Porque se eu oriento a aceitar o acordo de não persecução penal, veja que para o ANPP eu preciso que a pena mínima seja inferior a 4. Se eu faço essa orientação para ele aceitar o acordo de ANPP, não embriaguez ao volante, por exemplo, esse indivíduo vai ter que confessar a infração penal. Ele já vai para o acordo confessando. Ele vai assinar um termo de confissão nos termos da conduta narrada pelo Ministério Público. E aí, vale a pena? Vale a pena aceitar um acordo já confessando com a possibilidade de que esse acordo seja revogado e essa confissão seja utilizada na instrução para efeito de prova contra o indivíduo? Essa é uma questão. Já na suspensão condicional do processo, se a gente orienta o assistido a aceitar o sursi, não há a necessidade de que ele confesse o crime. E no caso de descumprimento do acordo de sursi, pode ser que ele, no interrogatório, prefira negar o fato. Ou seja, não vai haver prova formada contra ele para efeito de confissão no caso de descumprimento de acordo de suspensão condicional do processo. Olha que dilema. Agora, no geral, eu considero que é melhor para o réu aceitar um ANPP do que aceitar a sursi. Sabe por quê? Porque o prazo de cumprimento do ANPP é muito inferior comparando ao prazo do período de prova do sursi. Vocês se lembram qual é o período de prova da suspensão condicional do processo? Dois a quatro anos, segundo a Lei 9.099 de 1995. E qual é o período de prova do ANPP? O período de prova é a pena mínima combinada ao delito com a diminuição de um a dois terços. É muito menos tempo. Isso vai dar bem menos de dois anos na prática. Então, havendo aí esse dilema entre escolher o ANPP e a suspensão condicional do processo, não tenho dúvida de que, no geral, a opção do réu pelo ANPP é mais benéfica para ele, porque durante menos tempo ficará vinculado a um acordo. E ele cumprindo aí nos seus quatro meses, nos seus dois meses, a depender da pena mínima do delito, está tudo certo. Extinção da punibilidade quando o acordo for cumprido. Olha que interessante. Então, mais uma coisa importante para a gente anotar aí. Qual é a consequência do acordo cumprido da ANPP? Ou seja, aquele que está sendo investigado cumpriu todas as condições. O juiz, então, declarará extinta a punibilidade. A consequência é a declaração de extinção da punibilidade. Agora, eu vou perguntar para você uma coisa muito importante. Será que esse acordo de não persecução penal é aplicável aos processos que já estavam em curso quando entrou em vigor a Lei 13.964 de 2019? Olha essa pergunta. O processo já está em andamento. O processo começou em setembro de 2019, em outubro de 2019. Quando chega em dezembro de 2019, entra em vigor o ANPP. E eu já tenho processo, inclusive, sentenciado em primeira instância. Será que posso aplicar o acordo de não persecução penal? Isso já está gerando problema. Nos meus processos na Defensoria Pública, tenho pedido a aplicação do ANPP em todos os processos que estão em andamento. Por quê? Porque, na nossa visão, trata-se de norma processual penal híbrida ou mista. Aquela norma processual penal, que alguns também chamam de heterotópica, no sentido de que existe uma acumulação de natureza processual com natureza penal. Se existe essa acumulação, o que você sabe? A retroatividade, sendo a norma mais benéfica, vai ocorrer. Vamos voltar aqui para a base do processo penal e do direito penal. Lembre-se o seguinte, como regra, norma processual penal, ela não retroage em favor do réu, ainda que mais benéfica, como regra. Mas a regra referente ao ANPP vai retroagir? Vai retroagir. Vai retroagir se considerarmos que a ANPP não é só a norma processual penal. A ANPP é norma processual penal e norma penal. Então, já estamos pedindo a ANPP naqueles processos em andamento. A despeito do nosso pedido, o TJDFT já melou aqui com a nossa festa, já jogou água no nosso shopping. Por quê? Porque o TJ do Distrito Federal está dizendo, por enquanto, que o ANPP só vai ser possível na fase de investigação. Eu discordo completamente. Discordo completamente e vou provar que é possível a ANPP já durante a ação penal e é possível que o ANPP seja, sim, aplicável aos processos em curso, discordando do entendimento do Tribunal de Justiça. Eu acredito que o STJ vai permitir a ANPP para aqueles processos que estão em andamento. Você sabe que entrou em vigor, recentemente, norma referente ao juiz de garantias. E essa norma referente ao juiz de garantias, por enquanto, foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, considerando que há necessidade de mais tempo para uma logística para a implementação efetiva do juiz de garantias. Então, o STF suspendeu a norma. Porém, essa norma vai ter a sua eficácia em breve. E uma das competências do juiz de garantias é homologar o acordo de não persecução penal quando realizado na fase de investigação. É o que diz o Código de Processo Penal. Aqui, no inciso 18 do artigo 3º, ele vai trazer aqui, artigo 3º B, inciso 18, vai trazer as competências do juiz de garantias e uma delas, ou melhor, inciso 17 do artigo 3º B do Código de Processo Penal vai trazer as competências do juiz de garantias. Uma dessas competências é homologar o acordo de não persecução penal quando realizado na fase de investigação. O CPP está admitindo, a contrário senso, que pode haver também acordo de não persecução penal realizado já no curso da ação penal. E aí seria o juiz da instrução o competente para a homologação deste acordo. Então, perfeitamente possível no nosso sentir que o ANPP possa ter efeito retroativo para processos em andamento e possa ser aplicado já no curso da ação penal. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quando a Lei nº 9.099 entrou em vigor, lá em 1995, aqueles processos que estavam em andamento admitiram transação penal? Admitiram suspensão condicional do processo? Admitiram composição civil? Sim! Os processos que estavam em andamento em 1995, com a entrada em vigor da Lei nº 9.099, admitiram as medidas despenalizadoras. Por analogia, não há qualquer problema nessa admissão em relação ao acordo de não persecução penal. Muito bem! Então, já muita coisa a gente viu sobre o ANPP e agora a gente vai para outro tema que vai despencar em prova. Quais são as situações em que não será cabível o ANPP? Vamos ver aqui o que diz a lei sobre o não cabimento do acordo de não percepção penal. Será que é todo réu que tem direito ao ANPP? É claro que não! Não é todo acusado que vai ter direito ao ANPP. Olha o que diz a lei aqui, nesse parágrafo 2º do artigo 28a. O disposto no capítulo deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Quando é que não vai ser cabível o ANPP? Primeira hipótese, inciso 1. Se for cabível transação penal. Sendo cabível transação penal, o MP não vai propor a ANPP. Transação penal é muito mais benéfica. Por que o réu aceitaria o ANPP quando ele pode aceitar uma transação penal com condições muito mais leves e um período de prova muito menor? Então, não cabe a ANPP quando cabível transação penal. E agora vem o inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Reincidente não tem direito a ANPP. Não cabe a ANPP para reincidente. E aqui a lei diz também que se a conduta for habitual, reiterada ou profissional, mesmo que o indivíduo seja primário, também não cabe a ANPP. é de se questionar se para aquele indivíduo que a lei está considerando aqui como tendo uma conduta criminal habitual, reiterada, profissional, e que não tenha sido condenado antes com sentença transitada em julgado, será que eu posso negar o benefício do ANPP para esse indivíduo? Isso não seria inconstitucional? Veja que essa é uma discussão que vai chegar no Superior Tribunal de Justiça. Para aquele sujeito que não foi condenado anteriormente, mas que hipoteticamente responda a várias ações penais, ou então responda a vários inquéritos, será que esse indivíduo pode ser considerado com a conduta criminal habitual a ponto de não ter direito ao ANPP? Isso não violaria o princípio da presunção de inocência? Veja que isso é algo que a defesa técnica já pode começar a discutir nos tribunais. Possibilidade de ANPP quando, embora haja ações penais em andamento, ou inquéritos em andamento, esse indivíduo não tem ainda condenação transitada em julgado. Vocês devem lembrar que a súmula 444 do STJ diz que inquéritos e ações penais em andamento não podem servir para aumentar a pena na primeira fase da dosimetria. Da mesma forma, por analogia, podemos dizer que inquéritos e ações penais em andamento não poderiam impedir o acordo de não percepção penal. Embora a lei tenha aqui uma redação contrária, dizendo que não precisa trânsito em julgado para vedar-se o ANPP. Basta que o sujeito tenha uma conduta criminal habitual e reiterada, ou profissional, exceto se forem insignificantes as infrações penais, o que permitiria, portanto, a ANPP. E agora o inciso 3 vai gerar polêmica demais. O inciso 3 está dizendo ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Vamos pensar aqui. Aquele que nos últimos 5 anos já foi beneficiado por transação penal, por suspensão condicional do processo, ou pelo próprio ANPP, não vai ter direito ao ANPP. É isso que a lei está dizendo. Beleza? Então, o promotor está lá. Ele vai avaliar se ele vai propor o ANPP ou não. Verificou que o cara já teve um sursi há 2 anos e cumpriu tudo direitinho. Extinguiu a punibilidade e tudo. É primário. Mas já teve um benefício anterior. Nos últimos 5 anos ele já teve um benefício. O promotor vai propor o ANPP? Não vai propor o ANPP de acordo com o que está na lei. Mas o legislador se omitiu em relação a algo importante aqui. Porque veja, não cabe a ANPP para aquele que nos últimos 5 anos já tenha sido beneficiado pela transação suspensão condicional do processo. Massa! Agora, caberá suspensão condicional do processo para aquele que já tenha sido beneficiado pelo ANPP antes? Caberá transação penal posterior para aquele que já tenha sido beneficiado pelo ANPP antes e tenha cumprido? Isso o legislador não disse. O camarada aceita o ANPP. Pela primeira vez na sua vida ele se envolveu com o crime. Ele aceitou o ANPP, cumpriu o direitinho e 3 anos depois ele pratica um crime que admite suspensão condicional do processo. Ele vai ter direito a sursi? Se eu seguir o princípio da legalidade à risca, não há impedimento nenhum para o sursi. Porque o legislador disse apenas que não tem direito ao ANPP aquele que já cumpriu o sursi. Mas ele não disse que perde direito ao sursi aquele que já cumpriu o ANPP. Entenderam essa lógica? Pelo princípio da legalidade, cumprimento de ANPP não impediria sursi posterior. Só que eu chamo a atenção para uma coisa. A jurisprudência do STJ tem dito que nos casos de suspensão condicional do processo em que o indivíduo já tenha sido beneficiado por sursi ou por transação penal nos últimos 5 anos, não tem direito ao sursi. Então, o que eu acredito? O STJ vai manter essa linha de raciocínio e vai dizer que aquele que já teve a ANPP em seu benefício não terá direito à suspensão condicional do processo. É o que eu acredito que o STJ vai dizer. Embora a lei não diga isso, mas o STJ tem feito essa interpretação, no nosso entender, violando o princípio da legalidade. O inciso 4 diz o seguinte, também não cabe a ANPP nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Em suma, não cabe acordo de não persecução penal no âmbito da violência doméstica e familiar ou ainda por razões da condição de sexo feminino. Não precisa ser necessariamente uma violência doméstica contra a mulher. Havendo violência contra a mulher, mesmo que não seja doméstica, por razões do sexo feminino, em razão de discriminação ou menosprezo à condição de mulher, eu também não terei possibilidade de ANPP. Então, o nosso objetivo falando de ANPP é ver aqueles pontos mais relevantes. E eu acredito que o que as provas vão cobrar sobre a ANPP, na essência, estão dentro daquilo que a gente tratou aqui na nossa live. Mas a gente não vai parar por aí. Nós agora vamos ver outros pontos de relevo do pacote anticrime. Eu quero falar de medidas cautelares, quero falar de prisão em flagrante e de prisão preventiva. Então, coloque aí os tópicos. Primeiro falar de medidas cautelares, depois vamos falar de prisão em flagrante e a gente passa já já para a prisão preventiva. Vamos ver aqui o que a lei trouxe sobre essas questões. Então, eu reforço. É difícil nessa época de ósseo dentro de casa, sem muita coisa para fazer, porque a maioria das coisas não estão funcionando e a gente está aí tentando buscar coisa para se distrair dentro de casa, mas que nesse momento, seja um momento de concentração, seja um momento de equilíbrio, para não sair do ritmo. Eu estava vendo um meme outro dia, que a pessoa estava dizendo assim, Deus, eu te pedi há tanto tempo para estudar, mas era brincadeira. Eu já vi que eu funciono melhor quando eu tenho menos tempo. E tem gente que está tendo realmente essa sensação. Você tem mais tempo para estudar e fica mais tempo fazendo coisa que não tem nada a ver e acaba não estudando. Quando você tem menos tempo para estudar, muitas vezes aquela pressão de ter que estudar naquele tempo que você tem, faz com que o seu estudo renda mais. E isso está acontecendo com muita gente, mas não deveria estar acontecendo. Esse momento de quarentena é um momento de dedicação aos estudos, de concentração. Eu vou falar agora de um tópico muito, muito importante, que é o tópico medidas cautelares. Deixa eu só abrir aqui para a gente falar sobre esse tema agora. O 282 do CPP foi substancialmente alterado. Substancialmente alterado. O 282 agora tem a seguinte redação. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas, observando-se a... Aí vem o parágrafo segundo. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. O pacote anticrime teve uma finalidade muito específica. Qual foi? Consagrar o sistema acusatório. Consagrar o sistema acusatório foi um dos objetivos desse pacote. E o artigo 282 está dizendo claramente no parágrafo segundo agora que tanto na fase de ação penal quanto na fase de investigação preliminar o juiz precisa de provocação para decretar medidas cautelares em ambas as etapas. Significa que o juiz não pode mais decretar medida cautelar de ofício na fase de ação penal. No inquérito já não podia. com a redação anterior. E agora não pode no inquérito de ofício e não pode também na fase de ação penal. Ele precisa de quê? Sendo na fase de ação penal provocação das partes sendo na fase de investigação preliminar de representação da autoridade policial ou do Ministério Público. Só chama a sua atenção porque o legislador comeu bola aqui. Ele disse que na investigação criminal as medidas cautelares podem ser requeridas pelo delegado de polícia autoridade policial ou pelo MP. E a defesa? A defesa não pode pedir medida cautelar na fase de investigação? É claro que pode. Se o investigado estiver preso preventivamente é perfeitamente possível que a defesa peça uma medida cautelar substitutiva da prisão preventiva. Faltou aqui no 282 o legislador inclui a defesa técnica como legitimada para pedir medida cautelar na fase de investigação substituindo a prisão preventiva. Um tópico muito importante aqui sobre o tema medida cautelar diz respeito a esse parágrafo terceiro que está dando como regra um prazo de cinco dias para que a parte contrária se manifeste quando exista o pedido de medida cautelar. Ou seja, se no curso da ação penal o Ministério Público pedir para que uma medida cautelar diversa da prisão seja aplicada em relação ao réu cinco dias é o prazo que a defesa vai ter para se manifestar antes do juiz decidir. Só que o parágrafo terceiro fez uma ressalva. Se o caso for urgente e houver perigo de ineficácia da medida o juiz já pode decretar a medida cautelar antes mesmo de ouvir a defesa. Eu não estou falando que o juiz não vai ouvir a defesa. Eu estou falando que a medida cautelar pode ser decretada antes de ouvir a defesa. O juiz decreta e depois a defesa é ouvida manifestando-se acerca daquela decisão que decretou a cautelar. Entenderam isso? Cinco dias para que a parte contrária se manifeste quando há um pedido de medida cautelar. Se for o caso da defesa pedir a medida cautelar no caso de prisão preventiva do réu a defesa pede a medida cautelar o Ministério Público então vai ter cinco dias para se manifestar sobre esse pedido da defesa. Bacana? Então manifestação no prazo de cinco dias. Eu quero falar agora sobre prisão em flagrante tema também que mudou bastante principalmente porque agora com o pacote anticrime finalmente as audiências de custódia estão previstas no CPP. Veja aqui as audiências de custódia existem no Brasil desde 2015 e só agora 2019 em dezembro de 2019 tivemos a primeira previsão no Código de Processo Penal sobre a audiência de custódia artigo 310 do Código de Processo Penal que diz Após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente 1. Relaxar a prisão ilegal 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança Veja que pela primeira vez a audiência de custódia está no CPP e com o prazo de 24 horas para que ela seja realizada desde a realização da prisão o juiz na audiência de custódia genericamente ele pode tomar 3 tipos de decisão ele pode relaxar a prisão ilegal ele pode ainda se for o caso converter o flagrante em preventiva ou ainda aplicar alguma medida cautelar se preferir não prender e como terceira opção conceder a liberdade provisória com ou sem fiança genericamente é isso que o juiz pode fazer na audiência de custódia e aí o parágrafo segundo trouxe uma redação muito infeliz o pacote anticrime nesse ponto trouxe uma redação que vai ser declarada eu estou dizendo vai ser declarada em constitucional pelo STF que é o artigo 310 parágrafo segundo que diz assim se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares olha só como vai ser declarado em constitucional esse dispositivo ele está vedando de forma antecipada a liberdade provisória no caso do indivíduo que é reincidente naquele que integra organização criminosa ou milícia armada ou no caso daquele que porta arma de fogo de uso restrito veja se o Supremo já declarou em constitucional a vedação a liberdade provisória é a crime hediondo porque entende que isso viola o princípio da individualização da pena e presunção de inocência nessa situação aqui em que o sujeito é reincidente não há outro caminho a ser seguido pelo STF se não declarar em constitucionalidade do dispositivo vamos pensar aqui o camarada cometeu há quatro anos um furto e foi condenado e cumpriu uma pena de um ano condenado com trânsito em julgado aí agora ele caiu numa embriaguez ao volante ele é reincidente? é reincidente agora pode o legislador de antemão já considerar que esse indivíduo deve responder ao processo preso? ou seja isso de uma forma absoluta e antecipada conforme que está na lei? não isso viola o princípio da presunção de inocência e vai haver declaração de inconstitucionalidade nessa parte do parágrafo segundo veja a experiência aqui no distrito federal é que os juízes da audiência de custódia já estão declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 310 parágrafo segundo introduzido pela lei 13.964 pacote anticrime algo importante também vai responder civil administrativa e penalmente por abuso de autoridade aquela autoridade que sem justificativa não realizar ou retardar a audiência de custódia juiz ou qualquer outra autoridade que contribuir dolosamente para não realização ou para o atraso da realização da audiência de custódia responde por crime de abuso de autoridade vai responder pelo crime do artigo 19 da lei de abuso de autoridade e aí nesse momento a gente vai trabalhar com o tema prisão preventiva que é o tema de fechamento da nossa live vai caminhando aí para quase uma hora já tratamos de muita coisa e eu quero falar agora do que mudou sobre prisão preventiva e eu já venho com uma lacração no artigo 311 do CPP eu disse agora há pouco que o objetivo da lei 13.964 foi adequar o processo penal brasileiro ao sistema acusatório o máximo possível e o 311 do CPP já trouxe uma alteração sobre prisão preventiva substancial porque antes do pacote anticrime o juiz podia era possível era possível na fase de ação penal decretar preventiva de ofício agora não pode mais agora na fase de ação penal o juiz precisa de provocação para poder decretar preventiva o 311 agora diz assim em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal caberá prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do ministério público do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial a lei não autoriza mais decretação de preventiva de ofício pelo juiz antes já não podia na fase de investigação mas podia na ação penal e agora não pode mais nem na fase de investigação e nem na fase de ação penal precisando ser provocado pelo ministério público pelo assistente de acusação pelo querelante na ação penal privada ou no caso de investigação preliminar pode ser provocado ainda pelo delegado de polícia viram que é alteração importante no 311 e aí nós tivemos uma preocupação do pacote anticrime e veja só um comentário que a doutrina de forma geral tem feito sobre o pacote anticrime embora medidas de natureza penal algumas delas tenham sido mais gravosas para para o réu como por exemplo novos crimes hediondos que vários foram acrescentados a lei 8.072 no âmbito processual penal essa lei no geral trouxe mais garantias para o acusado e uma delas de extrema relevância é que o legislador no artigo 315 no parágrafo segundo ele trouxe aqui uma espécie de manual para os juízes sobre como fundamentar uma decisão ou seja o parágrafo segundo está dizendo que não se considera fundamentada uma decisão judicial que limite-se a indicar reproduzir ou parafrasear ato normativo simplesmente não é fundamentada uma decisão que apenas indique uma norma da lei mas que não adeque ao caso concreto ou então que empregue conceitos jurídicos indeterminados simplesmente a gravidade é abstrato do delito e tal a garantia da ordem pública conceito jurídico indeterminado por si só já não fundamenta mais decisão judicial segundo legislador aquele que não enfrenta os argumentos deduzidos pelas partes o que acontece muito em decisão modelão o juiz que não enfrenta argumentos que são deduzidos pelas partes ou aquele que se limita a invocar o enunciado de uma súmula ou ainda que deixa de seguir enunciado de súmula e traz uma fundamentação genérica nesse tipo de situação não há decisão fundamentada segundo o que está no artigo 315 parágrafo segundo e agora para a gente finalizar algo que precisava realmente no Brasil que é a revisão periódica da prisão cautelar pelo juiz que pelo pacote anticrime deve ocorrer a cada 90 dias então o 316 parágrafo único do CPP agora traz que a prisão preventiva ela deve ser reavaliada pelo juiz a cada 90 dias decretada a prisão preventiva deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal vou falar aqui sério com você prisão que não tenha sido reavaliada a cada 90 dias passa a ser ilegal segundo o artigo 316 parágrafo único o juiz obviamente ali contando com o apoio dos seus assessores dos servidores do cartório deverá organizar um calendário para esta reavaliação passou de 90 dias não reavaliou vai ter a defesa lá dizendo que a prisão passou a ser ilegal é importante para não se deixar que a instrução se alongue demais com o réu preso com o risco inclusive de que o réu seja absolvido depois e tenha ficado muito tempo preso sem que a sua prisão tenha sido reavaliada então a cada 90 dias e veja essa disposição do 316 parágrafo único deve ser aplicada aos processos em andamento perceba que estamos fazendo 90 dias agora da entrada em vigor da lei agora essa reavaliação já deveria ter sido feita nos meses anteriores janeiro e fevereiro perfeitamente essa reavaliação de 90 dias ela deve incidir a partir do momento em que a lei entra em vigor norma processual penal híbrida ou mista com caráter benéfico e efeito retroativo em relação aos processos que já estão em andamento então juiz já tinha que ter avaliado esses 90 dias nos meses de janeiro e fevereiro mesmo que não tivéssemos ainda 90 dias da vigência da lei porque essa lei ela tem eficácia imediata e efeito retroativo então a gente aproveitou esse tempo aqui para ver o que há de mais importante nesses tópicos de ANPP prisão em flagrante medidas cautelares e preventiva eu tenho absoluta certeza de que muita coisa que nós falamos nesse período nesse tempo que nós tivemos juntos nessa quarentena muita coisa vai cair na sua prova não deixe a peteca cair não deixe a sua concentração se dispersar não deixe que esse momento seja um momento ruim da sua vida embora a gente saiba que é um momento diferente que a gente nunca viveu um momento de muita precaução mas não deixe que esse momento atrapalhe o seu sonho e os seus objetivos transforme isso num momento em que você vai se concentrar naquilo que você quer para a sua vida aproveite também para estar com seus familiares para estar com as pessoas que você gosta e estude mais nesse momento de quarentena muito obrigado a todos que estiverem presentes eu vou reativar os comentários para aquele que tiver alguma dúvida vou reativar aqui os comentários para quem tiver alguma dúvida e a gente já pode comentar agora quem quiser perguntar estamos aí à disposição a NPP prisão e flagrante prisão preventiva e eu agradeço demais a presença tivemos aí muita gente 350 pessoas ao mesmo tempo num domingo de manhã assistindo a nossa aula isso para mim é muito gratificante eu desejo demais sucesso para vocês no porte de drogas seria mais interessante não haver o ANPP eu diria que se já existe uma prova cabal da materialidade do delito o ANPP ele seria interessante porém sendo o porte de drogas uma infração de menor potencial ofensivo a gente sabe que a transação penal é um benefício muito melhor então inclusive a própria lei está dizendo que quando cabe transação a gente não vai ter o ANPP então eu agradeço demais pelos elogios que o pessoal está mandando aí e quem quiser saber mais sobre o pacote anticrime o MEG está liberando para vocês no site da maratona liberando duas aulas sobre juízo de garantias gratuitas para você que está acompanhando a maratona do MEG alguém postou ali uma pergunta que eu não consegui ver se quiser postar de novo inquéritos e processos em curso tem base naquele entendimento usado no tráfico privilegiado sim entendimento análogo aquele do tráfico privilegiado de que impede o tráfico privilegiado explique melhor o caso de reincidente se a súmula 444 ou de presunção de inocência exatamente se nós estamos falando da súmula 444 como não podendo aumentar a pena na primeira fase então a gente não poderia ter inquéritos e ações penais em andamento vedando a NPP de acordo com o pacote anticrime as perguntas estão passando muito rápida a prestação pecuniária do ANPP pode ser deduzida da fiança eu diria que não ou melhor eu diria que a fiança pode sim uma vez já tendo sido depositada ela pode ser utilizada se vier como condição do acordo resposta positiva professor você disse que ainda não tem previsão para aplicação de transação mas se a pessoa já foi beneficiada teria maus antecedentes não não tem maus antecedentes quem aceita a NPP não gera reincidência e não gera maus antecedentes qual a razão do ANPP quando já havia a suspensão condicional do processo e a transação penal porque o ANPP ele tem uma abrangência maior porque ele permite crimes com pena mínima inferiores a 4 e a suspensão condicional do processo só ia até pena mínima até 1 ano então o ANPP ele vai abranger mais crimes do que o sursi e ele vai gerar um menor congestionamento das varas criminais a reavaliação da prisão preventiva tem que ser de ofício sim tem que ser de ofício Jonathan a reavaliação da prisão preventiva o juiz não precisa esperar a provocação da parte na verdade ele deve fazer de ofício a confissão para o ANPP pode ser utilizada como prova para a condenação a Diana perguntou essa é uma das perguntas mais importantes como defensor público eu digo que não mas como professor eu diria que sim porque senão não faria sentido o réu confessar como condição do acordo caiu a tese 10 do STJ quanto a possibilidade de prisão preventiva de ofício Paulinha Miller perguntando eu diria que prisão preventiva de ofício agora Paulinha Miller somente na audiência de custódia não sendo mais cabível agora na fase de ação penal então essa súmula não tem mais razão de ser tem o material dessa aula a aula vai ficar salva por 24 horas o artigo 20 da lei Maria da Penha está revogado por causa do pacote em relação a prisão preventiva de ofício Tales está perguntando eu diria Tales que o artigo 20 da lei Maria da Penha continua valendo é norma especial e nesse ponto não foi revogado por causa do pacote a priori o artigo 20 da lei Maria da Penha que permite preventiva de ofício no inquérito sendo norma especial continua valendo Tales e Jéssica fazendo a mesma pergunta ponto polêmico mas numa primeira análise eu diria que continua valendo embora haja divergências a proposta da NPP trata-se direito do investigado ou faculdade do Ministério Público seguimos a mesma linha da suspensão condicional do processo ou seja o Ministério Público não é obrigado a propor a NPP quando entender que as condições os requisitos não estão presentes se houver divergência com o juiz aplica-se o artigo 28 do CPP o 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 Legenda por Sônia Ruberti